Vocês acharam esse cara bonito? Olha esse cara aqui! Segura, Piel, porque estamos hoje soltando aruanãs novos gigantes aqui no meu aquário Jumbo. Vou pedir pra você agora já um like. Verifica se você está inscrito. Bem-vindo à Casa dos Bichos. Vou contar essa história desde o começo pra você. Como é que ela aconteceu? Eu não comprei não. Eu ganhei. Quer saber como? Clica nesse sininho e dá um like agora. Bora! Fabiana, cadê até você aqui? Muito obrigado. Eu vou ficar muito feliz e eles vão ficar felizes também. Vamos ver o espaço. É bem diferente o espaço. Foi o que eu falei, né? Imaginava que uma hora isso ia acontecer. Mas você curtiu, né? E agora, você vai substituir? Sabe o que acontece bastante com aquele hepatos? A Dória, né? Todo mundo quer ter um aquário. Principalmente nenhum primeiro aquário. Só cresce pra cacete. No seu aquário ali, eu já vi gente e coloca ela ali. Mas fica desse tamanho. O bicho come todos os dias. Come 24 horas se der comida pra ele. E ele cresce rápido. Seis, oito meses e eu tenho que tirar da parte. É, eles já sabiam que isso uma hora ia acontecer até pro bem-estar deles. Agora você tem que vir pelo meio, a hora que ele vem, tá? Deixa a última fechada. Agora é paciência. Seis horas e meia depois. Pode dar uma cutucadinha dele pra ele forçar. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Cutuca. Nunca. Você daqui pra cá, que aí ele dá um arrasante. Que aí? Não, nunca me sei. Oi. Agora é essa. Essa eu gostei, Marquinho. Mandou bem? Obrigado, obrigado, companheira. Mandou bem? Mandou bem? É, ajuda aqui agora pra gente não rasgar o saco. Tchau. Vamos ver. Vai. Pra cá. Alguns centímetros depois. Ei. Muito bem. Muito bem. Agora o outro é um pouco mais problemático, porque vai ser mais difícil o outro. Porque ele já viu que um se lascou, entendeu? Ele falou, cadê meu irmãozinho? Peraí, deixa eu tirar esses fios. Só apoia, só apoia. Pronto. Puxa esse fiozinho também, tira aqui. Tá. Fechou. Oi. Aí. Pelo menos fazer isso, né? Já que eu tô recebendo dois arrasantes lindos, pelo menos ajudar a tirar o fio. Tem uma pessoa que tá com raiva da gente aqui, negão. É, com a bagunça que a gente fez. Por favor, não, por favor. Não, nada. Não é me curtindo vendo você, né? Com certeza que ela se tá rolando com a bagunça, porque ela mexe com a bola sozinha. Tá, eu não tô, agora eu tô muito feliz com isso que tá acontecendo, mas você me leve uma visita em casa, técnica, tá? É isso que eu vou falar. Aí, depois vamos. Vai outra oportunidade. Pode deixar que eu vou lá. Nossa, vamos lá. Eu vou, eu vou, eu vou, porque ele tá fazendo tudo pra você sozinho. Essa é verdade. Entendeu? Ajuda aí, Jadinho. Ajuda aí, Jadinho. Ajuda aí. Tá tudo bem aí, amiga? Não, é que eu tô falando, esse aqui é o Ozzy, né? Ah, Ozzy. Ah, ele tadinho, ele tá estressadinho. Nossa, o nome dele é Ozzy. É, o nome dela é Ozzy. Severino, Oswaldo, Bibi. O gato da Jana se chama Ozzy. Que legal. Mas pergunta aí, você nunca teve a quarta na sua vida? Não. Cara, que sensacional. Que bom ouvir que ainda tem gente entrando pro hobby, pro aquarismo. Era uma coisa que nós, quando a gente era moleque, assim, era muito comum. Eu vi que, eu não sei se está voltando essa história agora do aquário, a gente tá ganhando força novamente, mas é legal porque você vê, ó, quanta coisa você aprendeu montando um aquário? Muito. Que você nem imaginava. Quanto conhecimento você adquiriu? Só de água. Química. Química, biologia. Quanta coisa você aprendeu? Você... Ficava lá, sim. Muitas vezes eu sento e fico um tempão olhando pra eles, vendo eles nadarem. Esse aqui... Olha pro peixe, como é que tu faz muito. Olha lá, ó. Muito obrigado. Você está convidada, quando quiser, lá em casa. Ai, eu gostei. Tá? Combinado, pode combinar. Esse cara sabe o caminho, se não, se quiser vir direto, você pode pegar o contato fácil. E vai visitar os seus aruanãs, que é o Ari e... O Ari e a Marco. O Ari e a Marco. Que agora é Fabi e a Ana. Prazer. Obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Obrigado pelo enorme presente. Então, tá. Nós estamos no seguinte, só pra gente entender o que está acontecendo. Estamos fazendo a troca parcial e a bomba está chegando daqui a pouco. Então, a gente vai acoplar, já meter a bomba pra funcionar. Depois a gente mostra também pra vocês o nosso... Todo o ozônio, mostra aqui o V e a bomba que vai chegar. Mas o que eu quero é soltar esse peixe o mais rápido possível. Como é que está aí a situação? Bom... Ácido. É. Aqui é o seguinte. O certo, Indospharma, teste maravilhoso. Dois minutos aguardando. Aqui deu 6.2. Não temos um teste abaixo desse. Teria que ser um eletrônico, tá? Aqui está falando que está bem ácido. Aqui a gente sabe a quantidade de fauna, a quantidade de animais grandes, a quantidade de alimentação... Não, mas... Tem a tendência... A gente quer ácido aqui. No caso aqui desses peixes que são amazônicos... Sim, mas o ácido tem um limite também pra eles, tá? Então a gente precisa depois descobrir quanto que está ácido com o eletrônico. Depois eu trago aqui pra gente ver isso. Porque pode estar muito ácido também, que não é tão legal. Mas aqui por causa da fauna, tronco, tudo isso a tendência é despencar mesmo, né? E agora a gente vai jogar... Vai agora fazer a troca parcial e aí... Tá entrando, exatamente. A troca parcial vai dar neutra pra alcalina, né? Pra alcalina, não, alcalina. É pra alcalina, é isso. Então... Não, perfeito. Vai dar bom, vai dar bom. Porque a troca parcial de água é essencial pra esse tipo de aquário, né? Bom, beleza. Viu como os bichos cresceram aí? Tá, tá. Hein, Jeff? Tá grande, hein? As pirarara, nem parece às vezes. Se tudo for conforme os meus planos aqui, a gente tem muito o que conversar. Eu quero saber quando vem os meus boraquês. Quando é que eu posso ir lá? Estão reservados? Tá reservado. Primeiro isso. Depois o outro. Calma. Bora lá. Vou subir e vocês me alcançam que é pesado, hein? Deixa eu ir lá. Pera aí. Que coisa linda, papai. Ó, fechou pra foto ainda. Lindão. Puta, que peixe maravilhoso. Amo, amo aroana. Amo. Sensacional. Construtores! Sensacional. Sensacional, claro. Ó, quero agradecer aqui nosso parceiro Tetra. Quero agradecer Piscicultura Andrade, nosso parceirão também, que sempre tem apoiado nas ações e especialmente os construtores de aquário. Muito obrigado aí pela força que vocês têm dado ao aquarismo brasileiro. E também aqui é o nosso, o seu humilde servo, o Richard Rasmussen. Imagina. Obrigado aí pelo apoio, vem cá. Vamos ficar em frente desse aquarco, vamos ver se fica bonito. Três aronãs bebecinhos. Eu achei que aquele aronã já estava grandinho. Olha só que maravilha. Top, top. Tá encardumado já os bichos. Olha isso. E você viu que é perfeito, né? Os escamas todas perfeitas. Que show, cara. Que show. Parece que é filho, velho. Fabiana. É a Fabi e a Ana. Muito obrigado pelo carinho de ter dado um presente a esses dois aronãs. Você sabia que ia ser isso ou que é? Você sabia que vinha para um lugar legal e não pensou duas vezes em dar para a gente. Um peixe desse que é caro, né? Se você fosse comprar um peixe desse tamanho hoje, aqui é tutu. Pelo menos uns cinco pau os dois peixes, não é? Até mais. Legalizado com nota fiscal tudo direitinho, da forma que tem que ser. Com certeza mais. Top. Animal. Lindo. É isso. Valeu. Deixar seu like, construtores de aquário. Você encontra todas as informações desses caras. Que assim, é o modelo gringo feito no Brasil. Como eu sou o cara da aventura, da selva, que desbravei um caminho para... Enfim, eles estão desbravando o caminho. Parecido com o que aparece nos programas do Animal Planet, Descobre. Então, esse mesmo caminho estão desbravando aqui. Não é fácil ser o primeiro, tá? Claro que fácil. Vamos levar porrada, porque assim, o primeiro sempre leva porrada, mas o primeiro é que abre a picada. Enquanto os outros depois vão vir atrás, vocês vão estar lá na frente. É isso que acontece. Mas vamos inspirar toda essa turma e queremos mais consultores de aquário, mais outros programas. A gente precisa disso, Richard. Obrigado. Porque a gente precisa, em primeiro lugar, movimentar o aquário vindo do Brasil. Trabalhar com consciência, respeito, que os animais dependem da gente. Bem-estar animal, legalização, entre outras coisas. Valeu. Obrigado, Marcelo. Até o próximo vídeo. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.